O CAPA fez no sábado a primeira feira de adoção de animais do ano. A atividade também marcou os 11 anos da entidade. Eu acho que a responsabilidade é de todos nós, né? Nós temos que ter a consciência que o homem não é o único, a única criatura que tem direito a respeito e a dignidade. E eu sempre digo, o animal ele não brota do chão, por trás de um animal abandonado sempre tem a mão do homem. Durante 11 anos de trabalho, já passaram pelo CAPA mais de 10 mil animais. Atualmente estão abrigados 390. São 35 gatos e 355 cães. Desde 2002, a entidade acolhe animais vítimas de maus tratos e de abandono. Tem muita história, né? O CAPA nesses 11 anos teve muitas alegrias, muitas decepções, mas eu creio que conquistou o reconhecimento da comunidade por se tratar de um trabalho sério, bem intencionado e de uma necessidade inquestionável para a cidade de Pasfono. Atualmente não há mais espaço para receber novos animais. O local está lotado. Uma reforma foi feita recentemente para dar melhores condições de abrigo. No entanto, a busca por uma família para cada um deles é constante. As feiras são realizadas a cada 15 dias. Esta é a primeira do ano. Nós queremos conceitizar, mostrar o nosso trabalho, né? E principalmente encontrar um lar adequado para esses animais. A gente entende que o local, o sítio, o CAPA não é o local ideal. Todo animal de estimação teria que estar junto com uma família ou recebendo cuidado e carinho e atenção de uma família. Este casal vem em busca de duas novas companhias. Esta é a primeira vez que adotam através do CAPA. Nós estamos sentindo-nos felizes, porque 49 anos de casados sempre tivemos cachorro. E agora, a última, faz seis meses que morreu. A entidade sobrevive com a ajuda de voluntários, que dão comida, medicamentos, produtos de higiene e limpeza. Apesar do esforço realizado pelo CAPA, algumas dificuldades são encontradas ao longo da trajetória. Nós estamos numa dificuldade muito grande hoje com o número de animais que a gente tem. Há um número muito grande de animais abandonados na nossa cidade. E esperamos que nessa gestão se crie a política pública de castração aos animais, para que não precise o CAPA ter essa quantidade enorme que a gente tem hoje sob nossa guarda. E aí